Bolsonaro, o Minto já foi para o hospital novamente. Eu acho que a tripa deu o nó de novo. É, pois é. Depois que o Mauro Cid disse que o Minto teve acesso à minuta do golpe e conversou com os militares, a tripa deu o nó. É. Ele revelou o seguinte, que uma minuta de golpe foi apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, que incluía o quê? A convocação de novas eleições e também a prisão de adversários. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a se reunir com o alto comando das Forças Armadas para tentar fazer ali, juntar aliados, para que esse plano de golpe fosse devidamente ali colocado em prática. Correu para o hospital, é. Mas quando chegou lá o MFC, aqui não tem nada não, viu? Pode ir para casa, vai cagar em casa. E liberou o Mito, o Mito já foi liberado, mas a bronca está aí, ó. Cada dia ele dando mais um passinho para a papuda, é. E cada vez que tem uma novidade, o Mito volta para o hospital. Basta o Mauro Cid falar mais alguma coisa. Aguarde cartas. Bora lá.